A comunicação não é só a troca de palavras, mas também de entender o que está sendo dito. A comunicação educa, influencia, persuade, seduz, lidera, gera resultados. Mas precisamos desenvolvê-la continuamente por meio de recursos técnicos e comportamentais. A comunicação falha pode trazer sérias, mas sérias consequências à equipe e à empresa, impactando no desempenho e na produtividade dos profissionais e, obviamente, interferindo diretamente no negócio, no negócio da empresa e no seu negócio. Quanto menos informação as pessoas tiverem em relação aos processos da empresa, maiores são as chances para os boatos. Dentro daquele dito popular, quem conta um conto aumenta diversos pontos e isso causa um estrago gigante. 70% a 80% dos problemas nas empresas são causados por falhas na comunicação. Quando ela está bem estruturada, pode gerar resultados fantásticos. Este desempenho mais efetivo se deve a três fatores básicos. Preste atenção. A integração à comunicação, ela permite a troca de conhecimentos, ocasionando o aprendizado entre os colaboradores. A estratégia, que permite que os clientes internos possam entender melhor a cultura organizacional e saber o rumo da mesma. A motivação e a satisfação é fácil imaginar que uma interação aberta favorece a satisfação e motivação do trabalho. Esses são aspectos importantes na comunicação nas organizações. Veja a necessidade de estruturar uma mensagem adequada ao seu interlocutor. Perceba se ela atende os aspectos de precisão, clareza e objetividade adequados ao público que você deseja atingir. Valorize a comunicação nas organizações e tenha um futuro brilhante dentro da empresa, dentro da sua empresa. E já voltamos para ver melhor como se processa a comunicação. Legenda Adriana Zanotto